Fala galera, aqui é o Claudio do canal Ser Roblinux e hoje eu quero falar com vocês sobre hardware, algumas mudanças que eu fiz no meu hardware já tem já, sei lá, quase dois anos já que eu fiz a mudança do meu hardware. A galera pediu para que eu pudesse relatar mais ou menos o que eles poderiam fazer com um orçamento mais enxugado, o que eles poderiam fazer para dar um upgrade no hardware deles e delas, com foco no Linux e uma máquina que dê para jogar vários jogos. Não é uso comum, no uso comum você pode pegar um hardware bem modesto, que o Linux roda praticamente em muitos hardwares, no caso da distribuição mais apropriada para o hardware que você vai usar. Por exemplo, se você não tem um hardware muito potente, não vale a pena, por exemplo, um Ubuntu com Gnome ou Fedora, é bom que você instale um Lubuntu com L, ou um Fedora com outra interface gráfica, XFCE ou LXDE ou LXQT, essas aí. Ou Linux Mint também, é legal, bacana também, mas o foco do vídeo é hardware, né? Então, vamos começar. Bom, primeiramente eu vou focar no hardware que eu troquei, né? Que eu fiz o upgrade aqui há mais ou menos dois anos atrás, um ano e pouco, e aí eu mudei algumas peças bem básicas. Por exemplo, a placa-mãe, né? Tive que trocar, praticamente tive que trocar, assim, os principais, né? Porque se você quer fazer um upgrade de processador e o socket não é compatível, cara, você vai ter que trocar a placa-mãe, não tem jeito, não tem jeito. Então, eu foquei em AMD, falei, pô, os processadores Ryzen estão vindo aí, então, eu foquei em Ryzen, peguei logo o Ryzen 5, a placa-mãe foi essa, né? A Asus Prime A320M, tá, tá, lá, lá. Aí, peguei um Ryzen 1606 Core, com 12 threads, né? E vocês estão vendo mais ou menos os preços, né? Se você perdeu alguma coisa, pode voltar aí, depois ir devagarinho. Vocês podem ver mais ou menos os preços que estão hoje em dia, não foi esse preço que eu paguei, tá, galera? Mas os preços estão aqui. Aí, eu já tinha uma placa de vídeo, porque eu troquei a placa de vídeo primeiramente, achando que eu ia ficar feliz da vida, não fiquei. Não foi uma coisa muito feliz, não, né? Porque o processador, a memória, limitava a placa de vídeo. A placa de vídeo não passava de determinada situação, porque eu tenho um processador e memória que, né, que atrapalha. Então, tive que realmente trocar processador e memória. E aproveitei a placa de vídeo que eu já tinha, que é a RX 480, que já tinha sido trocada, né? Eu substituí uma AMD também, HD7870. Substituí por essa e, né, achei que eu tava feliz da vida, não. E a memória DDR4 também, antes era DDR3. Vocês estão vendo os preços mais ou menos, vocês podem fazer os cálculos aí, pra ver se vale a pena pra vocês, sendo que tem um porém, né? Algumas peças dessas, talvez tenham exemplares mais modernos, por exemplo, a placa de vídeo. Essa placa de vídeo, inclusive, você nem consegue achar ela muito facilmente. Você, de repente, consegue achar as que são similares a ela, que são um pouquinho melhores. Por exemplo, uma RX 570 ou uma RX 580. Ou até uma RX 590, mas a RX 590 não tá com preço muito bacana hoje em dia, não. Uma RX 570, uma RX 580, tá mais ou menos esses preços aí. Próximo disso, não passa muito disso, não. Esse preço aqui do meio, por exemplo. Essa aqui, inclusive, é a própria RX 580. Nessa loja aí, que eu não vou fazer comercial dela, vocês estão vendo. Não vou nem citar o nome dela, né? Porque se eu falar mal dela, vai me processar. Por exemplo, o Ryzen, por exemplo. Eu foquei nesse, não tem vídeo on-board, vídeo integrado a ela. Mas, assim, se você já vai comprar uma placa de vídeo separada, você não precisa de uma placa de vídeo integrada. Mas, se você quiser, você pode comprar. Por exemplo, não quero comprar placa de vídeo agora. Mas, eu vou usar o computador de forma comum. Então, já compra um processador Ryzen com vídeo integrado, né? Que não é esse modelo aqui. São as modelos de 2000, né? Por exemplo, Ryzen 5, 2000 e alguma coisa. Tem o vídeo integrado. Inclusive, esses vídeos funcionam muito bem, obrigado. Até dá pra jogar algumas coisinhas. E a placa mãe, você busca aí a placa mãe. E outra coisa, uma recomendação minha. www.clubedohardware.com.br Qualquer um desses sites que testam placa de mãe, placa de vídeo e tal. Perde um tempinho vendo esses sites aí que vale muito a pena, cara. Eu aprendi muita coisa com esses sites lá no ano 2000, 2001, 2002. É a época que eu comecei a aprender essas coisas aí. Mas aí, é essa a configuração que eu recomendo pra vocês? Sim, essa é a configuração que eu recomendo, pelo menos. Mas, se você quiser dar uma diminuída em alguma coisa, né? Pra ficar confortável ao seu bolso. Você pode, por exemplo, você vai sofrer um pouquinho, mas você pode tirar. Em vez de 8 GB, você pode comprar 4 GB. Aí vai da sua cabeça. Eu recomendo, né? Pro lado da AMD, que a galera pediu pra que eu desse recomendação de AMD. E vou explicar porque que eu não falei de Nvidia. Você pode pegar uma RX 570, 580 como eu falei. Mas aí o pessoal já me perguntou. Tanto no Telegram, quanto em algum vídeo de alguma gameplay que eu já fiz. Ah, cara, mas se eu pegar uma RX 560, será que vale a pena, cara? Vai valer a pena, mas não vai te satisfazer 100%. Bom, você nunca vai ficar satisfeito 100%, né? Mas próximo de 100% é esse hardware que eu tô falando pra vocês. Mas se você quiser sofrer um pouquinho de vez em quando, uma RX 560, você vai conseguir fazer muita coisa com ela, mas vai chegar um momento que você não vai ter tanta potência e vai precisar colocar os jogos todos no mínimo de configuração. configuração pra poder jogar. Vou dar um exemplo pra vocês. O jogo Deus X-Mankind Divider. Pra ele rodar nessa placa de vídeo que vocês me perguntaram se valia a pena, vocês vão jogar com tudo no mínimo. Vale a pena jogar com tudo no mínimo? Vale, se você quer só gameplay, né? Se você quer só jogabilidade. Vale a pena uma placa dessa. Não tem problema nenhum, não. Já enxuga um pouquinho aí o orçamento de vocês. Processador. Ah, pô, mas esse processador não é muito barato e tal. Será que um Ryzen 3 vale a pena? Cara, um Ryzen 3 vale a pena, sabe? Só que é igual a placa de vídeo. Em algum momento você vai precisar de um pouquinho mais de performance e não vai ter. Se você quer pegar um Ryzen 3, tá vendo que o preço tá valendo mais a pena pra você? Então não pega uma RX 560. Pega uma RX 580 ou 570, entendeu? Já joga pra cima a placa de vídeo e joga o processador pra baixo. Você que sabe, entendeu? Eu acho que vale a pena você fazer esse balanceamento aí pra poder não ficar tão prejudicado, entendeu? E placa-mãe, essa placa-mãe se duvidar nem deve vender mais, sei lá. Bom, tá aqui os preços, né? Provavelmente ainda tem pra vender. Mas devem ter placas até melhores que essa pra vocês terem uma performance melhor aí no seu sistema. E agora eu vou passar rapidamente uns benchmarks aqui explicando eles do site Foronyx, mais ou menos, como que essas placas Ryzen e placa de vídeo também estão com a performance hoje em dia. Bom, aqui é o processador, né? Esses em cor de vinho aqui são os focos, né? Ryzen, aqui, esse é aquele que eu falei, que tem vídeo integrado. Ryzen 2200G, Ryzen 3, né? 2200G e Ryzen 5 2400G. Ele também coloca aqui o Ryzen 3 1300X. Deixa eu ver... Um Ryzen 3 aqui 1200X sem ser o X. Para vocês verem a performance, aqui vai caindo do menos bom para o muito bom, né? Então aqui nesse parboio aqui, esse teste de parboio aqui, a Ryzen 7 se saiu melhor. Tem esses... Tem esse aqui também, Rodine aqui, OpenMP, blá blá blá. Aqui também, Ryzen 7 se saiu melhor. Mas a Ryzen 5 chegou perto, né? Das melhores. E o Ryzen 3 está mediano, né? Então o processador Ryzen 3 é um processador mediano. Você pode pegar ele tranquilo, entendeu? Mas não vale a pena usar ele com uma placa de vídeo mais ou menos. É bom que você pegue uma placa de vídeo um pouquinho melhor. Vê aí qual que vai sair mais barato para você. Aqui é o teste do Ryzen 5. O processador gráfico dele, que já vem integrado, tá? Sem ser a placa off-board. Se você não quiser comprar a placa off-board agora e quiser usar o gráfico dele por enquanto, você vai usar o gráfico dele e vai usar muito bem, obrigado. Olha só. No Bioshock, em Full HD e tudo no low, né? Tudo no mínimo. 74 frames. Já, pô, bem jogável. Dirt Rally, 160 frames, pelo amor de Deus. Muito bom. Dá até para jogar no médio. Dá para jogar até no high, Dirt Rally, ó. 50 frames, ainda é jogável. Dota 2, olha só. 52 frames em OpenGL. 41 Vulkan, né? O Vulkan ainda está meio problemático. Apesar que isso aqui é 19 de maio de 2018, né? Hoje em dia, a performance deve estar bem melhor. FX de 2017... Alô, Rod Linux! Rod Linux, Brasil! F1 de 2017, né? Trinta e poucos frames. Razoável. Dá para jogar. Esse aqui é o quê? Ah, jogo open source, né? Open arena. Se saiu melhor no Intel. Mas ainda, né? 80 frames bem jogado. Portal. Olha, o Portal foi um absurdo. 254 frames. E aqui o Tesseract. Tesseract é um jogo open source também. 183 frames por segundo. Nossa Senhora! É... Agora, mostrar um comparativo com o NVIDIA. Umas placas, né? RX 580, né? Aquela que eu falei para vocês. Ela, em alguns momentos, se sai um pouco melhor que a sua concorrente. GTX 1060. Nem sei se a GTX 1060 é uma concorrente a 580, né? Porque a 580 tem passado ela já há muitos meses. E... Em janeiro, continua. Aqui são placas Vega. Não tem como comprar uma placa dessa. Até tem, né? Para quem está com condição de comprar no momento. Compra, né? Vai valer muito a pena. Para resumir, né, galera? As placas AMD estão bem competitivas com o NVIDIA no momento. Você pode adquirir uma. E a AMD tem uma vantagem que a NVIDIA, no momento, não tem. O Drive AMD GPU, né? Para essas placas que eu recomendei para vocês. Ele já vem instalado no sistema. É só você instalar o Linux e ele já está lá bonitão. Então, o foco é AMD, né? Esse vídeo, o foco é AMD. Não devo focar em NVIDIA porque eu realmente não uso NVIDIA. Então, vai ficar um pouco difícil de eu dizer alguma coisa em relação a NVIDIA. Uma coisa que eu posso dizer de NVIDIA é que eu tenho dois vídeos no canal. Ou até mais. Mas dois principais que explicam como que instala o Drive AMD, o Drive NVIDIA no Ubuntu. Eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. Bom, agora sim. Vou deixar aqui em cima para vocês verem. Um vídeo instalando NVIDIA no Ubuntu, o outro no Fedora. E no final desse vídeo, daqui a pouco, quando ele acabar, Vocês vão ver alguns links de playlists relacionadas a AMD. Vocês vão ver que o Drive AMD para OpenGL já vem instalado no sistema. O Driver Vulkan talvez não venha, mas é muito tranquilo de instalar ele também. Alguns jogos precisam de Vulkan, né? E para o Steam Play, muitos jogos estão rodando com DXVK, que é a conversão do DirectX 10 e 11 para Vulkan. Então as playlists estão aí, é só você aproveitar, clicar e dar uma visualizada em algum vídeo que você se interessou, tá legal? Então galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu nem sei se eu vou conseguir ajudar vocês com esse vídeo, porque eu realmente sou muito leigo em relação à hardware, tá? Eu só consigo dizer para vocês a experiência que eu passei, né? Em relação à performance no Linux para jogos e também a preços, os preços que vocês viram aí na tela. E vocês podem pegar hardwares similares e montar o seu setup aí. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. E próximo vídeo, eu vou trazer uma dicasinha para dar uma performancezinha a mais aí na sua placa AMD. Para quem tem placa AMD, tanto RX, quanto R9, R7, vai funcionar. A dica que eu vou passar vai funcionar para todas as placas que trabalham com o Drive, AMD, GPU e games e aplicativos que trabalham com o OpenGL, tá? Vulkan não. Vulkan já está com uma performance boa, não precisa muito não. Precisa um pouquinho, mas o OpenGL precisa mais. Então, como eu falei, os links estão aí. É só você aproveitar e clicar e visualizar os outros vídeos. Então, um grande abraço para vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal de games também para dar uma fortalecida lá que está começando agora. E eu vou ficando por aqui. Valeu!